A trilha das amigas, gente, ó, a segunda trilha das amigas saíram de Chique-Chique, 9 horas da manhã, agora que elas acabaram de chegar meio-dia, que elas vão parando, né, durante a trilha dela, na estrada de terra, assim, ó, elas saíram lá de Chique-Chique, como eu falei, da Praça da Caldeira, e elas pararam em Nova Iguira, depois pararam na vacaria, elas foram parando, trilha assim, vão parando pra descansar um pouquinho, aí o Xandinho então tá mostrando pra vocês, viu, ó, quero parabenizar elas, tudo aí, ó, top, tudo equipada, gente, fala aí, como que foi, mulher? E o Xandinho foi maravilhoso! Como que foi a trilha, fala aí! Foi muito bom! Você gostou? É a primeira... Foi a primeira vez? Oi, com certeza! Ah, é, é a segunda vez, é a segunda trilha, né, e elas tão chegando, mano, ó, o Xandinho vai mostrando, ó, oi, meu amor, ó, olha elas! Aí, ó, participou também da trilha? Gostou? Gostou demais! Tudo bem, tá vendo, ó, vocês mulheres que querem participar da trilha, só é mulher, gente, elas convidam alguns boyzinhos, né, porque os boyzinhos acompanham pra socorrer elas, deixa eu perguntar aqui, aqui é a numerativa, deixa eu falar aqui com ela, amiga, deixa eu te falar, Ah, é, a segunda trilha que tá acontecendo, né, foi quantas inscritas esse ano? Hora e mais, 45! 45! 45! E as meninas que for assistir esse vídeo que mora em Esquixi, que Redondeza, pra participar, faz como? Procure Josi e Vanessa! É, no Instagram? Instagram! E telefone de contato? Aí tem que procurar pra elas, fale com elas que elas entrem em contato e dá tudo certo! Pronto, lacrou, ó, parabéns! Olha, gente, como ela está, ó, toda equipada, ó! Estamos aqui em Muritiba Spá! Muritiba Spá, logo à noite! O forró vai começar, mana! Como que chama o clave por lá que você falou? Vamos lá, 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 Ah, levando o acordeon, gente, vai estar aqui, ó! Todo mundo já tá chegando aqui, vai ter a pega da novilha, ó, elas lacram, arrasaram, adoro! Deixa eu te perguntar, a pessoa pra participar da trilha faz como o telefone que não tá feio? Tem que ter coragem! Olha, mas... Elas arrasam! É a segunda trilha das amigas! E logo à tarde, gente, duas horas da tarde vai acontecer a pega da novilha aqui no Muritiba, no povoado do Muritiba! Todo ano, o Xandilacração é convidada pra estar aqui, os cavalos já estão aqui, as pessoas já estão chegando, e logo à noite, às 20 horas, vai acontecer uma grande festa aqui no Muritiba Spá, gente! Em segurança, tá bom? Vários cantores, como o Jequinho do Piseiro e o Elcio Teclas vai ter também... É... Ó, adoro! Valdeci do Piseiro, o céu tá atrapalhado! Olha lá, é ela lá, acompanhada, mana! É hoje, sábado dia 3, grande festa aqui, ó, no Muritiba Spá. Lembrando que você pode vir aqui, gente, tomar também, vai ter muita cerveja, eu vou mostrar pra você como que está aqui, tá? Vou mostrar aqui. Ó, o básico, ó, você vai, ó, o bar do... Ó! 3, 4, 4... Então, a gente vai deixar... Olha aqui! Olha aqui! E elas estão secas! Olha, rasgou Gente, eu quero agradecer A mãe do cantor, Cheguinho do Piseiro Que tá organizando esse velho evento Eita, chegou meu amigo Olha lá, o Che Quero agradecer Jazon, Dona Sola Cheguinho do Piseiro, muito obrigado Que todo ano o Xandila Cressão que vocês convida Está presente nessa mega festa Aqui no Muritiba Adoro Gostou, gente? Gente, já mete o dedo no canal e compartilha Xandil cobrindo quase todos os eventos da cidade Você quer que Xandil também divulgue a tua festa? É só você entrar em contato no meu Instagram Xandil.lagração.fc Que eu vou na festa aí da onde você mora Com a minha secretária, Daphne Atrans Eita Agora elas vão almoçar Vai tomar cerveja Me fala aí como que foi a trilha de Xiqui Xiqui até aqui? O rapaz aí, ó Todo mundo de boa Pronto Eu cheguei por um tabor Foi? Foi Aí tá Sempre tá acompanhando elas Com certeza Parabéns Aí, ó Tá vendo? Olha aí, tá chegando mais Tá chegando Elas tão chegando 40 meninas participando da segunda trilha das Amigas, gente Viu? Agora elas vão dançar um pouco Ela vai dançar um pouco E é isso, tá bom? Vocês gostaram? Dá um joinha e compartilha Se inscreve no canal E até o próximo vídeo com Xandil.lagração Que logo à noite Xandil vai descansar agora Pra lacrar a noite com os cantores dançando aqui, tá bom? E eu vou gravar pra vocês verem Adoro A gente tá mechando Não, não, não O rapaz Não, não Adesso Não Feliz Seu trabalho 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 Seu mal Eu fiquei pronta Eu tô me ouvindo a mão E falei Pô Gente, deixa eu ver Que louca Não, essa puta Aí Deixa eu ver Não, não Deixa eu ver Deixa eu ver Vá, vá, vá Vá Deixa eu ver Eu fico Que louca Eu fico